12 horas e 6 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, apareceu! Apareceu mais o rosto do nosso quadro, agora é com você! Roda pra mim! Eu não acredito que é você ainda, Isaac! Põe os óculos, deixa eu ver se é você mesmo! Põe os óculos, deixa eu ver se é você mesmo! Olha lá! Olha lá! Olha aí! É ele sim! É ele sim! Mora onde, Isaac? No Armando Mendes! Fala no microfone! No Armando Mendes! No Armando Mendes! Quem estava contigo na hora da filmagem? A minha namorada! A tua namorada? Ela se escondeu e tu acabou sendo flagrado, né, Isaac? Sim! Quem viu foi o Adriano! Oi, Adriano, tudo bem? Tudo! Você é vizinho dele? Sou amigo de infância! Ah, é? E aí você estava assistindo o programa e quando você foi lá... É o Isaac! Vou lá ligar pra ele! Como é que foi isso? Eu fui realmente, eu liguei pra ele, perguntei onde ele estava e depois fui na casa dele pra conversar! Beleza! Obrigada, Adriano! Obrigada, Isaac, por ter vindo! Os dois ganharam duas cestas! Ótimo, né? Ganharam uma cesta! Ele já tinha ganhado uma cesta e o Adriano também ganhou outra cesta! Então são 12 horas e 7 minutos! Muito obrigada! Um beijo pra todo mundo do Armando Mendes! Agora quem está lá no Santos Dumont, você vai pegar a cesta com a produção, tá bom? Pode ir lá, vai! Pode ir lá, vai! Segue ali o menino da produção! Isso! Obrigada, Isaac! Manda um beijo pra namorada, tá? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá aqui as nossas cestas, ótimo! São 5 modelos de cesta ótimo! A primeira cesta é essa que tá aqui do lado, olha, é a modelo prêmio, 50 reais com 11 itens! Tem a cesta bronze, no valor de 65 reais com 14 itens! Tem essa super cesta aqui, que é a cesta prata, no valor de 100 reais com 17 itens! Tem a cesta ouro, no valor de 150 reais com 27 itens, incluindo material de limpeza! E essa super cesta, que é a cesta diamante, no valor de 170 reais com 26 itens! Aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação, não aceita nota promissória! E entrega grátis em qualquer parte de Manaus! As cestas podem ser personalizadas também, conforme a sua necessidade! Número de contato das cestas, ótimo, é o WhatsApp 991-880321 e o 984-00-0339! 12 horas e 9 minutos! Eu quero saber... Eu quero saber onde é que o Emerson tá! E a pergunta é a seguinte... A pergunta de hoje, do nosso Na Minha Casa Agora, é a seguinte... Qual é o quadro que dá como premiação a cesta ótimo? Agora é com você a resposta! Emerson Santos! Traz pra gente essa alegria toda! Cadê a festa? Oi, Márcia! Tudo bem? Pois é, hoje eu estou aqui entre os bairros Iléia e Santos Dumont. Eu estou aqui na comunidade Eduardo Gomes, aqui na rua Cláudio Santoro. Porque hoje tem um quadro na minha casa agora com muitos prêmios da Loja de Variedade Salmo 91. E é claro, a senha, né? A senha que a Márcia acabou de falar e já tem uma telespectadora aqui também, já tem um curuminha aqui também. Esse menino é brasileiro, é colombiano? Brasileiro! Gosta da Colômbia? Gosta da Colômbia! Então pronto! Olha só, deixa eu entrar... Posso entrar aqui na casa de vocês? Olha, todo mundo fit aqui, é? Tudo bem? Tudo bem! Qual o seu nome? Jefferson! Seu Jefferson e a dona... Mônica! Dona Mônica, tem aí um macarrão. O que é isso aqui que você está fazendo aí? É... brócolis com ovo cozido. Ovo cozido e também nós temos aquele tradicional e caseiro feijão. Tem um ovinho aqui também. A salada está sendo preparada aqui também. Está todo mundo na dieta aqui, né? Todo mundo não, só eu. Só? É. Todo mundo não, só você. Só eu. Tá certo, quer perder quantos quilos? Ah, eu quero perder uns 10 quilos. Uns 10 quilos? Vai sumir, mulher! Vai nada! Família, é o seguinte, vocês são telespectadores do programa da comunidade, vocês sabem que no programa tem um quadro que é um sucesso, né? Que as pessoas ganham umas cestas maravilhosas, que é cestas ótimo. E eu quero saber de você, qual é o nome do quadro? Agora é com você! Com quem? Com o tempo! Agora é com quem? Com você! Será? Será que você... Não ganhou? Eu acho que sim! Ganhou! Ganhou um prêmio aí da Lógia de Validade de Salmosco, né, tio? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Micael. Micael, um grande abraço para vocês. Quer mandar beijo para quem? Ai, quero mandar um beijo para... Para meus irmãos, para minha família. Então pronto, para todo mundo. Para todo mundo. Então pronto, um grande abraço. Separa a salada que daqui a pouco eu volto aí, viu? Eu volto aí nessa salada aqui. Vamos aqui na rua aqui. Hoje está o meu amigo baixinho, tem um fly. Ei, gente, bora! Quem vocês estão olhando para lá? É o seguinte, gente. Sexta-feira tem também um quadro na minha casa agora, em algum ponto da cidade de Manaus. Esta rua aqui fica no conjunto Eduardo Gomes, na rua Cláudio Santoro. E aí, me chamaram ali naquela casa ali. Deixa eu ver aqui nesta casa aqui, né? E aí, tudo bem? Olha o tamanho desse cachorro. Olha aí, qual é o nome do cachorro? Qual é o nome do cachorro? Opa! Posso entrar aqui na sua casa? Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom. Qual é o seu nome? Paula. Dona Paula. Dona Paula, olha, está assistindo aqui o programa da comunidade. Paula, que tamanho do cachorro é aquele? É, bebê ainda. O quê? É um bebê. Qual é o nome do cachorro? Dom. Hã? Dom. Dom, está certo. Olha aí, estamos ao vivo no programa da comunidade. Não tem almoço nesta casa? Não almoçou ainda? O que você vai almoçar hoje? Antes, já almoçamos. Ah, o que você almoçou? Feijão, arroz, macarrão. É mesmo? Olha, só está a panela ali, né? Está certo. Quantas pessoas moram nesta casa? São eu e mais três. Meus três filhos. Quanto tempo você mora aqui? Há 30 anos. Há 30 anos, né? Há 30 anos. Está certo, minha amiga. Casada ou solteira? Solteira. Solteira, mas na pista? Não. Não. A pista fechou. A pista fechou? Ah, está certo. Ah, e outro detalhe também, gente. Aqui, essa comunidade é vizinha aqui do aeroporto, né? Isso. É, você fica aqui só olhando os aviões, partindo e subindo. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Está certo. Minha amiga, você que é telespectadora do programa da comunidade, você sabe que tem um quadro que é maravilhoso, é um sucesso na cidade, com as cestas, ótimo. E eu queria saber de você, valendo aquele prêmio ali, qual é o nome do quadro? Agora é com você. Hã? Agora é com você. Comigo? É, contigo. Comigo ou ali? Com a Márcia? É. Ou com o Ivan? Todos. Ganhou! Ganhou aqui esse jogo de panela. Estava precisando, mulher? Estou. Estava precisando, né? Está certo. Quer mandar beijo para quem? Para os meus filhos. Quais filhos? Brian, Laandro e Jorge. Pronto, todos americanos, né? Gente, eu vou encerrando aqui. Obrigado, tá bom, minha amiga? Obrigado pela audiência, pela participação. Vou encerrando daqui. Eu vou aqui na rua. E aí, tudo bem? Olha aí, telespectador. Estou indo. Gente, sexta-feira, a gente volta com o quadro na minha casa. Agora com muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo. Eu falei de tudo para a sua casa em um só lugar. E aproveite também todas as promoções do dia. Agora, Márcia Lasmar, volto contigo aí nos estúdios, amiga. Obrigada, Inerson Santos. Isso é muita alegria. Ele faz a festa quando ele vai, né? Faz uma festa danada e eu, claro, divido essa festa aqui do estúdio do nosso programa da comunidade. Mas vamos lá que eu tenho uma dica para dar para você. Presta atenção. Você está com um problema com cartão de crédito? Tem financiamento de carro, moto, caminhão e está sofrendo com os juros abusivos? As parcelas estão atrasadas? Não entregue seu veículo ou cancele seu cartão, não. A Gold Company tem a solução. Ouça o dinheiro de volta. Olha só a promessa. A maior recuperadora de crédito do Brasil com o escritório pertinho de você. Ligue agora 0800 300 7777 e faça como o senhor João Dias, que de R$ 45.400,00, quitou sua dívida por R$ 7.000,00. Mas, acreditem, uma redução de mais de 80% da dívida. Tem mais. Tem a senhora Sandra, que de R$ 30.600,00, quitou a dívida dela por R$ 2.000,00. Isso mesmo, reduziu mais de 90% da dívida. O que você está esperando? Não perca seu veículo. 0800 300 7777. Juros abusivos, nunca mais. Porque na Gold Company, seu dinheiro vale ouro. Anota esse número aí, que é muito importante. 0800 300 7777. Gold Company. Livrando você dos juros, viu? Fica ligado. Olha, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, são 12 horas e 15 minutos. Vambora para a polícia! Um grupo de homens, encapuzados, invadiu a casa de um presidiário do regime semi-aberto. E o executou com três tiros. Destaques agora que a gente acompanha com o Valdir Adriano. Valdir! Márcia, essa aqui é a Travessa G, que fica na comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O local é de difícil acesso. A vítima, um rapaz de 31 anos, identificado como Wenderson Feitosa da Silva, morava ali naquela casa, ao fundo. E mesmo o local de difícil acesso, isso não impediu que os atiradores, pelo menos três, chegassem aqui em um veículo prata e matassem esse homem enquanto ele dormia. Segundo dados levantados aí por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, Esse homem, de 31 anos, já havia se mudado daqui a algum tempo. E depois que retornou, ele foi morto nessa madrugada por volta das 3 horas e 45 minutos. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde aguarda nessa manhã liberação de familiares para o velório. A delegacia especializada em homicídios e sequestros esteve aqui e apurou detalhes desse crime, mas até agora esse caso está cercado de mistério. Moradores e também familiares não quiseram falar com a imprensa e nem sabem a motivação desse crime. Mas segundo informações levantadas pela própria polícia, esse jovem de 31 anos já tinha passagem pelos crimes de estupro e também de tráfico de drogas, além de ter um mandado de prisão aberto em seu nome. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano, mas não acabou aí. Não tem mais destaque de polícia. Um presidiário do semiaberto foi executado a tiros. A vítima estava conversando com um grupo de amigos quando foi alvejado. Mais um ex-presidiário, também de tornozeleira. E o Valdir Adriano conta mais esses detalhes para a gente. Valdir. Mais um homicídio no bairro da Glória. Dessa vez foi aqui na Rua do Livramento, na Zona Oeste de Manaus. Segundo dados levantados por policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima estava sentada exatamente aqui. Conversava com um grupo de amigos quando foi surpreendida pela ação de três criminosos que desceram de um veículo preto. Exatamente aqui nesse trecho da Rua do Livramento. Eles dispararam pelo menos três vezes contra esse homem. Os tiros atingiram a cabeça e o braço de Jonatas Farias Barbosa, que morreu praticamente na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionado. Mas o homem já estava em óbito quando eles chegaram. Só fizeram atestar a morte dele aqui no local. O corpo foi removido até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nessa manhã para o velório de confamiliares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse crime, mas até agora não tem pistas de quem sejam esses criminosos que mataram esse presidiário do Semiaberto aqui no bairro da Glória. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, mas não é a última notícia que Valdir Adriano traz para a gente, não. Região Metropolitana de Manaus e Iranduba também teve morte, infelizmente. E é o Valdir que traz os detalhes para a gente. Valdir. O crime aconteceu no início da noite de ontem no município de Iranduba, que fica a 27 quilômetros de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, duas pessoas estavam dentro de um veículo celta preto. Quando passavam por um ramal dentro da comunidade de Ouro Verde, foram surpreendidas pelas ações de criminosos, que inclusive dispararam várias vezes contra o carro. Uma das pessoas, um homem, que até o momento não teve a identidade divulgada, foi executado com vários disparos pelo corpo. Já o segundo ocupante desse carro foi levado pelos criminosos e segue desaparecido. Esse crime está sendo investigado pela 31ª Delegacia Interativa de Polícia, lá no próprio município de Iranduba. Eles tentam localizar quem são os atiradores e também o paradeiro dessa vítima, que até agora está desaparecida. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. E a polícia já tem uma linha de investigação para todas essas mortes. Tudo isso é disputa pelo tráfico de drogas, por comando de tráfico de drogas, por pontos de venda de tráfico de drogas. 12 horas e 20 minutos. Tem ganhador de ingresso? Como é que é? Vem pra cá, vem pra cá. Como é que é teu nome, Jefferson, né? Vem pra cá, Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Qual é teu bairro? Jorge Teixeira 4. Jorge, tu veio de lá correndo? Tu veio de quê? De moto? Veio de ônibus? De ônibus. Rapaz, chegou muito rápido. Obrigada, viu, Jefferson. Muito obrigado. Vai levar quem? Vou levar a minha esposa e o meu filho. Tá ótimo. Vamos pro intervalo com mais esse ganhador do nosso programa da Comunidade, o Jefferson, que veio buscar aqui os ingressos do Play Arts. Mandou a foto rapidamente. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.